Nesta edição o Fies vai ofertar 150 mil vagas e o teto global de financiamento mudou. Agora será de 30 mil reais por semestre. O teto de financiamento agora ficará em 30 mil reais pelo semestre, no máximo. O que significa um curso com um valor máximo de mensalidade da ordem de 5 mil reais. Outras mudanças no Fies estão sendo avaliadas para tornar o programa sustentável. As novidades devem ser anunciadas em março e só vão valer para o segundo semestre deste ano. Todo o trabalho que está sendo feito com o Ministério da Fazenda e o Ministério da Educação é para melhorar o programa e torná-lo sustentável e responder a todos os questionamentos do Tribunal de Contas da União. No curto prazo, ou seja, em março, o governo já vai ter um desenho do que será o novo Fies, que é algo para o segundo semestre do ano, e também uma série de controles que serão adotados daqui para frente, tanto no velho quanto no novo Fies. O Ministério da Educação também apresentou um balanço do Sisu e do Prouni. Cerca de 2 milhões e meio de estudantes disputaram uma das 238 mil vagas oferecidas pelo Sistema de Seleção Unificada em universidades e institutos federais de ensino superior em todo o país. As universidades do Nordeste foram as mais procuradas pelos alunos e também ofereceram o maior número de vagas. As áreas com maior nota de corte foram Direito, Medicina, Engenharia Mecânica e Mecatrônica. Outros um milhão e meio de alunos disputaram uma bolsa de estudos do Prouni. Foram oferecidas 214 mil vagas em 13.500 cursos de mais de mil instituições particulares de ensino superior. Direito, Administração e Pedagogia foram os cursos mais disputados. Os alunos têm até o dia 13 para comprovar as informações. A segunda chamada será divulgada no dia 20 de fevereiro.